Hoje nós vamos começar uma série chamada Sala de Espera. E na verdade essa sala de espera é a sala de espera de Deus. E ela vai representar situações que acontecem, momentos de aflição, momentos de sofrimento, onde eu e você somos colocados na sala de espera de Deus. E através dessa série eu quero compartilhar algo com você, de uma experiência que eu passei quando meu esposo, o pastor Marcia Nortencio, ficou no hospital e todas as coisas que o senhor falou comigo a respeito da sala de espera de Deus. Eu espero que você possa ser abençoada assim como eu fui abençoada durante a administração do Espírito Santo na minha vida, através da sala de espera de Deus. Dando continuidade à nossa série, eu quero convidar você a ler Jó capítulo 1. A gente vai ler dos versículos 13 ao versículo 22. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse. Os bois lavravam e as jumentas passiam junto a eles. De repente, deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse. Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse. Dividiram-se os caldeus em três bandos. Deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse. Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito. Eis que se levantou o grande vento do lado do deserto. E deu um dos quatro cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou e disse. Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ouvindo as notícias do mensageiro e vendo a reação de Jó, uma devastação quádrupla está prestes a acontecer. Que deixa Jó totalmente arrasado. E quatro mensageiros vieram. No versículo 14, o primeiro mensageiro trouxe a notícia da tragédia que acontece pelas mãos de bandidos. Levaram os bois, jumentas e mataram os servos a fio de espada. O segundo mensageiro, no versículo 15, fala de uma catástrofe natural. Fogo caiu do céu, matando as ovelhas e os servos. O terceiro mensageiro, no versículo 16, fala de uma tragédia causada pelas mãos dos sabeus. Mataram os servos ao fio da espada. O quarto mensageiro fala de uma catástrofe natural. Um vento que derrubou a tenda e matou todos os seus filhos. Como se todas as forças do céu e da terra tivessem conspirado contra a sua família. Jó enfrenta um terremoto de sofrimento inesperado. Uma tempestade de tristeza inexplicável. Ondas turbulentas de revezes imprevisíveis na vida de Jó. Deixa eu te falar, queridos. Estes são os testes mais difíceis que um crente pode encarar. Em nenhum outro lugar, as coisas podem ser vistas de forma tão clara como na vida de Jó. A fé de Jó não o separou do sofrimento. Sua fé o inseriu à dor. Jó, um homem íntegro, reto e temente a Deus. Jó experimentar o sofrimento sem a mínima previsão de esperança. Não há uma resposta rápida. Nenhuma revelação lá do alto. As nuvens simplesmente se aproximam. E a tempestade estoura na vida de Jó. A vida desse homem jamais será a mesma. O céu permanece calado, em silêncio. Jó não entende. Não consegue explicar. Ele não esperava. Talvez você tenha experimentado esse tipo de sofrimento. Você já viu tempestade de verão? Aqui em Curitiba, no mês de janeiro, nós temos muitas tempestades de verão. Acontece muito. Em dias ensolarados, de repente, as nuvens começam a se movimentar. Algumas nuvens escuras surgem, ventania. E, de repente, vem uma forte tempestade. Na minha vida e na sua vida também acontece isso. Tudo está bem. De repente, nós nos vemos envolvidos em uma grande tempestade. Em um momento de aflição. Isso aconteceu comigo. De repente, tudo estava bem. Nós estávamos com Covid. E eu recebo a notícia que o meu esposo precisa ser internado na UTI de um hospital. E sabe? Quando tragédias nos atingem, nós temos a tendência natural de interpretar a luz do que Deus está querendo dizer. E, às vezes, eu e você somos péssimos, porta-vozes de Deus. Determinadas coisas acontecem. Coisas que jamais esperaríamos. E eu e você passamos pela fornalha da aflição. E Deus usa os momentos de aflição, muitas vezes, para nos corrigir, nos ensinar e, de alguma forma, consolar outras pessoas. Porque, com a consolação que nós somos consolados, nós consolaremos os outros. E nós aprendemos a ter mais empatia, somos mais humildes, começamos a dar valor ao que realmente importa. Lá em Salmos 119,67. Antes de ser afligido, andava errado. Salmos 119,71. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Salmos 119,75. Vencei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. Um momento de aflição chega na minha vida e na sua vida, como uma tempestade de verão, em um dia ensolarado. As nuvens se movem, se tornam escuras, ventanias e, de repente, a tempestade acontece. E eu e você somos colocados na sala de espera de Deus.